Já me contaram Não é preciso, com você não brigarei Eu só lhe peço, não vá sem me despedir Durante o dia, tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando te ver, pirando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora, mesmo que seja fechindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando eu te ver, pirando lá na esquina Tudo na vida, para mim chegará o fim Antes de tudo Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora, mesmo que seja fechindo Pois nesta noite Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Mas eu reconheço, não tenho direito O que aconteceu foi o meu desespero Você é casada e merece respeito Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Me apaixonei pelos teus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Me apaixonei pelos teus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Te amo demais, você pode crer Mas porém não posso destruir seu lar Partirei chorando por você, mulher Em toda esta vida só hei de te amar Levarei comigo em meu coração Roxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Levarei comigo em meu coração Roxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Querida, eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu preciso de você Pra fazer minha canção Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser, mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos Nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o respeito Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Quem me conhece olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o respeito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o respeito Meu Deus, eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais É paixão e nada mais Oh minha índia, quem gosta Me diga em sonhos que não me quer mais Eu estou sofrendo, é tão ruim Sozinho no mundo, sou um vagabundo Sem você pra mim, eu estou chorando É tão ruim, sozinho no mundo, sou um vagabundo Sem você pra mim, eu estou sofrendo Eu estou chorando Sozinho no mundo, sou um vagabundo Eu estou sofrendo, é tão ruim Sozinho no mundo, sou um vagabundo Sem você pra mim Sozinho no mundo, sou um vagabundo Eu estou sofrendo Eu estou chorando Quando me conheceste, triste e desirrutido Eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras Deixuras e baixuras, para nunca mais amar Porém, apareceste, tão nega e tão cativa Como se fosse alívio para mim essa madrura E eu nem percebendo que era falsa nem me digo Errei mais uma vez e quebrei a minha jura Cheguei a conclusão, que as mulheres são iguais Juraste ser sincera E não me queres mais e quebrei a minha jura E não me queres mais A tua falsidade foi mais uma lição Sinto em ti, exemplo, para o meu coração Quando me conheceste, triste e desirrutido Eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras Deixuras e baixuras, para nunca mais amar Porém, apareceste, tão nega e tão cativa Como se fosse alívio para mim essa madrura E eu nem percebendo que era falsa nem me digo Errei mais uma vez e quebrei a minha jura Cheguei a conclusão, que as mulheres são iguais Juraste ser sincera e não me queres mais A tua falsidade foi mais uma lição A tua falsidade foi mais uma lição Segundo em ti, exemplo, para o meu coração Cheguei a conclusão, que as mulheres são iguais A tua falsidade de pessoas Que as mulheres são iguais E o talvez será 있� 이것도, certamente nem me queres mais A tua falsidade foi mais uma lição Te exemplo para o meu coração Coração, coração Não adianta, mulher, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, mulher, não adianta Por mim não precisa mais chorar Não adianta, mulher, não adianta Pra você não pretendo mais voltar Não adianta, mulher, não adianta Pra você não pretendo mais voltar www.gostingravações.tk Você brincou com minha felicidade E nem ligou pra minha louca paixão Eu sou um homem que te amou de verdade Mas agora você perdeu a razão Não adianta, mulher, não adianta Você magoou meu coração Não adianta, mulher, não adianta Você magoou meu coração Você dizia ser sincera para mim Você foi a minha mulher amada Eu te chamava, meu amor, meu benzinho Eu te chamava, minha eterna namorada Na minha ausência você me enganou Nosso romance chegou ao fim da estrada Na minha ausência você me enganou Nosso romance chegou ao fim da estrada Na minha ausência você me enganou Nosso romance chegou ao fim da estrada Na minha ausência você me enganou Hoje tão longe dos seus beijos Eu me perco, não suporto Esta solidão Longe de ti eu sofro, choro sem você amor Eu morro de paixão Longe de ti eu me sinto tão pequeno Sinto mesmo Um homem desprezado Só lembrando dos seus lábios e seus beijos Eu morro de paixão Eu morro apaixonado Por você que ama em tanto Por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto Você é o meu encanto A única no entanto Que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos Que me dói o coração Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Por você que amei tanto Por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto Você é o meu encanto A única no entanto Que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos Que me dói o coração Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro mais apaixonado A tristeza caminha ao meu lado E desde quando meu amor deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com outro ao seu lado Ferindo meu pobre coração Eu já não tenho forças pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu Me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais do que eu A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado Tenho chorado Não escondo a verdade Mil razões Tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas É a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim As minhas lágrimas É a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim Da mulher que já esqueceu de mim A mulher... Com este vazio imenso no coração Eu recordo os momentos Felizes que a gente viveu Pensando que existe amor entre nós Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho, sozinho Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho, sozinho Quem olhar nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção no coração Sei que são coisas da vida Que a gente tem que suportar Mas é tão difícil pra mim Vou chorar Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho, sozinho Você nunca sabe o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho, sozinho Sozinho Duas taças brindando Ai, o amor desféu Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos morei Se fez tão pequeno Diante deste sonhador É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete De que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Dos nossos lições Fomos tão fiéis Também que infiéis Simplesmente tímidos Da situação É que o coração Me surpreendeu Você que voou E quem ficou Fui eu Você que voou E quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora Chora No meu prato Até minha viola Não doeta mais Hoje as flores confundem Seus olhos turbos Hoje eu sei Meu amor Não me ama mais É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Dos nossos lições Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Da situação É que o coração Me surpreendeu Você que voou E quem ficou Fui eu Você que voou E quem ficou Fui eu 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 Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão Guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei bem o papel Era foto dela, linda como o céu Guarda me tomou, olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda, deu tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela Deu vovó, por favor Música Andei sem direção Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão Guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei bem o papel Era a foto dela Era a foto dela, linda como o céu Guarda me tomou, e olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda, deu tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva por favor Por favor, por favor Meu amigo Joelilson Barros Não sei o meu coração Não sei o meu coração Não vou falar do meu amor Não sei o meu coração Amigo, não sei o meu coração Amigo, não sei o que dizer Eu também tô sofrendo assim Amigo, não sei o meu coração A mulher que hoje te deu um fora Música Eu choro por ela Eu choro por ela Eu choro também Eu sofro por ela Eu sofro também Enquanto ela não ama ninguém Amigo não sei o que dizer Eu também tô sofrendo assim A mulher que hoje te deu um fora Também deu um fora em mim Dois homens e uma só história Uma mulher e um falso amor Dois corações apaixonados Chorando a mesma dor Eu choro por ela E eu choro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela Não ama ninguém Eu choro por ela E eu choro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela Não ama ninguém Eu choro por ela E eu choro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela Não ama ninguém Ah, eu choro por ela E eu choro também Quando você se separou De mim Quase A minha vida teve Fim Sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você Por você Oh, 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 oh Quando Você se separou De mim Eu Pensei que ia até Morrer Depois Lutei Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Com você Com você E mesmo assim Ainda eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo sei Que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou O tanto quanto eu Te amei Mas Você não mereceu O amor Que eu te dei Oh, oh, oh Quando Você se separou De mim Quase A minha vida Teve Fim Agora Errei Nem quero lembrar Que um dia Eu Te amei Eu sofri E chorei Eu te amei Eu chorei Eu śm Quando você se separou de mim, quase a minha vida teve fim, sofri, chorei Tanto que nem sei, tudo que chorei por você, por você Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer Depois lutei, tanto pra esquecer, tudo que passei com você Com você, com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer em quem te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim, quase a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei Que sofri, que chorei Eu sofri, eu chorei Eu sofri, eu te amei Eu sofri, eu chorei Eu sofri, eu te amei 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 Eu風 A CIDADE NO BRASIL 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 TRASIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL